Eu vou dominar meio Tá, então eu vou na pegada Nada Nossa, cantou É tudo musco Tudo musco Porra Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê o outro cara? Valoriza Fica de um lado Fica do outro aqui Se é impossível a gente perder Não Deixa ele na cara Deixa ele na cara Deixa ele na cara Deixa ele na cara Ele foi Apareceu O bagulho não mata os outros Pegou? 2-2 Pô, essa ego também não mata ninguém O cara conseguiu andar daqui Mano, o cara andou daqui até aqui Vem cá e eles morreram A de tudo Não dá Vem cá Vem cá Meu Deus Vem cá Vem cá Ele é curioso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Oh, oh, flash Antes de metes Valeu Ué, ué, ué Tensinho 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 Ai vai, planta planta E ai兆o Ué Ué Que isso, Coringa? Vai Coringa Oh noi, o ar Caralho Se você ganha esse time, vai matar mais o ar Dois, vai matar mais o ar Dois, dois, dois Incessante dois, cara, incessante dois Incessante dois Comeu o voltmf Meu Deus do céu, que loucura Olha lá, olha lá Que loucura Que loucura Pauta ai, vou ligar o mouse De novo, lá que travou Mas eu devia, cara Eu acho que é a boa Ah, que babaca Que babaca Ele é ruim, Liminha Ele é ruim Isso Desconecta, Liminha Desconecta 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 Se mata, se mata, se mata Onde ele vai te matar? Beleza Beleza, Liminha Agora volta Humilhou, humilhou, humilhou Humilhou esse Nilba Ó, Agnello Vou fazer a flash pra tu, você vai de bucha de canhão Flash aí Vai, vai Tá aí Tá aí aonde? Onde é eu aí? Ó, Agnello Meu Deus Meu Deus Meu Deus Rampa, rádio, 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 rádio Desconecta Desconecta Vamos ir pro cat Você não me trava Tá Nossa Pera, velho, que jogo de Nilbao do cacete, mano Na moral, dá pra segurar um ângulo sem tomar um HS correndo, velho Vou cá embaixo, velho Porra, olha isso, cara Isso pra CS agora Isso pra CS Isso pra CS Isso pra CS Isso pra CS Ajuda aí, galera Ainda forte O Nilbao vai ter que chegar plantando, por favor Aí É ele ali, ó Matei um banana top Meu Deus Meu Deus Fiz lá, cara Às vezes eu fico imaginando o que passa na cabeça de um doente desses, velho Arroba Liminha dica para você como capitão Deveria dar uma moral pro teu time? Elogiar os jogadores Como? Não vou elogiar ninguém Ó isso aqui Vou elogiar o quê, pô? É só derrota Só derrota Eu vou elogiar o quê, cara? Time vagabundo, pô Tá Vou olhar da areia, tá? Peguei um Era da caverneza, da gal É brincadeira É brincadeira o que o pai faz no CS-12, viu? Voltei Eita Caramba, que isso? Que beleza de mim é um sapo Hahahaha 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 Não, espera aí, espera aí Hahahaha É Vou descer aqui Pra pôr todo mundo Planté abaixo, mano Planté abaixo, mano Bomb has been planted Ficou uma rápida, ó diápia Ficou uma rápida, ó diápia Não sei, filho Bomb has been defused Kill the terrorists win Hahahaha Hahahaha Achei que ia acontecer tudo tão rápido, velho Hahahaha Paguei Pegou em você É, eu peguei Hahahaha Pega a voz Hahahaha 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 Mas eu se matou Hahahaha Hahahaha Ele morreu Hahahaha Meia hora Tem que conversar Hahahaha 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 Muito usar Muito usar Muito usar Uh Tava atrás da parede Já, mano Ha, aqui Corredor correndo Carido Não existe isso, cara Essa Glock é muito forte Ah, mais um rampa Boa, boa, boa! Ah, era o Rafa! Ah, não! Ué, era o Rafa bem chitado! Ah, não! Ele tem que segurar dois, dez! Foi de louco! É, perigoso! Ué! Mano, não sei como ele não morreu! Ele tem impacto! Cuidado que o cara da B tem impacto! É, smoke! Ninguém esperava esse move! Ó! Ó! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Relaxa, galera! Relaxa! Depois disso aí não vai! Isso aí não vai, brul! Como tu fez isso, cego? Vou jogar HE aqui, tá? Vou jogar HE? Nada, nada, banana, rápida! Banguei uma, dois... Volta, volta! Calma, cuidado! Passando o campo aí, tá até desmocado a Xuxa! Ah! Duas tags! Duas com tag! Tão vindo B forte, galera! Rodei, rodei! Comeu? Bom B deles! E tapete! Tapete! Pulou hoje a areia! Dentro da areia! Nada aqui de cara, hein! Opa! Quando quiser, recua! O Soberano voltou Limas! Voltei, voltei, voltei! Onde, onde, onde? Ganhando! Relaxa, relaxa! Relaxa, relaxa! Isso aqui é normal, tá? Relaxa, relaxa! É só pra deixar... Você viu, né, irmã? Tô aqui, tô aqui! Tô aqui! Tô indo fora agora! Puxa fora um! T4, mano! Nada bom! Que isso? Sai o Teatro! Que isso, velho? Porta, porta! Tô aqui! Tô aqui!